Música Te amo Luiz querido Que bom prazer no seu filho Aprender pra ser filho Pra ser filho Nosso país tão maravilhoso Tendo imenso Brasil Nosso lindo torrão O valor viril desse povo forte Um país sem temor Soberano e altaneiro Tendo o povo brasileiro Esperança e amor Tendo imenso Brasil Nosso lindo torrão O valor viril desse povo forte Um país sem temor Soberano e altaneiro Tendo o povo brasileiro Esperança e amor Peço de altivos patriotas De homens varandês E alegro por isso e valor Nosso sol e altaneiro Tendo imenso Brasil Nosso lindo torrão O valor viril desse povo forte Um país sem temor, soberano e altaneiro Tendo povo brasileiro, esperança e amor Tendo imenso Brasil Nosso lindo torrão O valor viril desse povo forte Um país sem temor, soberano e altaneiro Tendo povo brasileiro, esperança e amor